A mulher, identificada como Claudinha, é irmã do jogador de Imperatriz Rubens. Ela foi encontrada em uma calçada no bairro Jussara. Não havia sinais de agressão ou de qualquer tipo de arma. A família é da moradora de rua de João Lisboa. O corpo dela está no IML de Imperatriz.